Olá, vamos fazer mais uma miniatura? E a miniatura de hoje vão ser essas latinhas super fofas de refrigerante. Gostou? Vamos começar? Para fazer essas latinhas fofas de refrigerante, nós vamos precisar de rótulo de refrigerante, ok? Cortado de revista, jornal, aí na sua casa desses de preço de mercado, ou imprimido na sua impressora com a imagem do seu computador, ok? Eu te dou uma dica de usar dois rótulos de latinha. Se você for usar da revista, corta dois rótulos para poder dar o tamanho circular. Nós vamos precisar também de um bastão de cola, de lantejoula e de um pedacinho de ferro, um arame, pode ser qualquer arame, pode ser também um alfinete se você não tiver o arame, ok? Nós vamos começar cortando o arame. Eu vou pegar a ponta do arame aqui, ó. Tá vendo? E com qualquer alicate é só dobrar formando um seis. Eu vou fechar aqui, ó. Viu só? Fiz mais ou menos um seis com o arame. Aí eu aperto e corto. Dessa maneira eu já tenho aqui a pecinha que eu preciso, ó. Tá dando pra ver? Eu acendi aqui uma vela, ok? Tá aqui do lado pra eu poder aquecer a cola. Pra não gastar muito do isqueiro, eu dei preferência à vela. Mas você pode fazer com a vela ou com o isqueiro mesmo. Eu vou tirar aqui um pedacinho de cola no tamanho da latinha desejada, pequenininho. Vou tentar deixar ele no tamanho bem exato que eu preciso. Já coloquei aqui as pecinhas. Eu vou usar também um esmalte prateado. Se você não tiver um esmalte prateado, você pode usar papel alumínio no lugar, enrolando as suas latinhas no papel alumínio. Agora eu vou aquecer aqui na vela, ok? A cola pra mim pôr aqui na tampinha. Vou aquecer a beiradinha de cima da cola. Não precisa colocar diretamente dentro da vela. Tá vendo? Eu derreti aqui. Vou colocar a lantejoula bem no meio. E vou deixar secar aqui do lado. Vou fazer isso com os dois. Vou fazer duas latinhas diferentes. Ó, já derreti a parte de cima. Agora é só colar a lantejoula. Bem no meio. Como seca bem rápido, eu vou pegar uma tesourinha, vou cortar as sobras da parte de cima. Deixa eu ajeitar aqui. Prontinho. Já tá bem acertadinha. Tem que tomar cuidado com a cola, né? Pra não estragar o formato. Agora eu vou cortar as sobras dessa outra aqui. Com bastante cuidado. A lantejoula não precisa ser grande, não. Tem que ser mais ou menos no tamanho da parte de cima da cola. Bastão de cola. Agora eu vou esquentar a parte de baixo da cola pra poder pregar na latinha pra minha latinha parar em pé. Eu derreto aqui e prego com bastante força. Pra que a minha latinha pare em pé. E quando sobra a cola embaixo, eu posso tirar e recortar a rebarba, a sobra. Vou colar de novo na latinha porque eu vou usar pra pintar. Dessa maneira eu posso pintar. Como é que eu vou pintar? Eu vou fazer uma lista apenas de cada lado. Uma lista prateada de cá, do lado de trás, tá vendo? E uma lista prateada do lado da frente. Assim dá um efeito bem bacana. Se você quiser pintar inteira pode também, mas eu acho que não é necessário não. Já pintei, vou deixar secar um pouco. E uma dica é colar separado os dois rótulos. Esse espacinho aqui é onde nós vamos colocar no esmalte. Ok? Eu separei aqui duas fantas pra nós fazermos. Fanta laranja e a fanta uva. Vou deixar aqui de lado. Já passei o durex. Tô só esperando secar um pouquinho. Vou sofrar um pouquinho pra ajudar. Agora eu acredito que já esteja mais seco. Vou tomar cuidado porque caso não esteja seco, né? Vou colar aqui. A parte aberta do durex eu vou colocar. Na onde tá pintado de prateado. E vou apertar o durex pra ficar bem certinho. A sobra do durex eu posso recortar. Já tá quase pronta, tá vendo? Que bonitinho, ó. Tá prateadinha dos lados. Vou fazer a mesma coisa com essa outra aqui. Colo bem apertadinho pra ficar bem bonitinho. Dá pra fazer isso com o isqueiro também, ó. A sobra do durex. Ele derrete. Aí não atrapalha. Agora com o super bonder eu vou só pôr um pinguinho de lado. Pra eu poder colocar o abridor da nossa latinha, feito de ferro, de arame, né? Que nós fizemos. E vou colocar ele viradinho. Nessa posição. Muito fofo, não é? Uma ideia também bem legal se você quiser colocar um canudinho. Vamos fazer um canudinho? Fazer o canudinho basta um pedacinho de papel. Bem pequeno. E um pedacinho de durex. Assim. Vou colar o durex no papel. Dessa maneira. E vou rodar aqui na mão. O mais apertadinho possível. O meu canudinho. É um pouquinho difícil rodar bem apertadinho, mas... Acho que eu vou diminuir o meu papel um pouquinho. Tá meio grosso, vai ficar um canudo grosso. Um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? O canudinho de papel dá mais trabalho do que o de clips. Acho legal fazer com clips também. A gente tira um pedacinho do clips, corta e dobra. Pronto. Tá aqui, depois de muito trabalho. Bem fininho. Agora é só colar ele em pézinho aqui, ó. Vou deixar secar um pouco antes de te mostrar. E já está praticamente pronto. Fofas as latinhas, não é? Você pode fazer água tônica, pode fazer todo tipo de refrigerante que você quiser, ó. Fica muito bonitinho. E está aqui a garrafinha com a latinha com o nosso canudinho. Fofa, não é? Se você gostou, não se esqueça de clicar em curtir. Clica no sininho no canto da satrela para receber mais novidades. Se inscreva no canal. Tem novidade toda semana para você poder se divertir com a gente. Tchau!